O protótipo levou cinco dias para ser construído. Ele foi feito a partir de sucatas e componentes eletrônicos que estavam armazenados em um depósito. A máquina automatiza o processo de ventilação pulmonar e dispensa o trabalho de um profissional da saúde. Ela bombeia sozinha para dentro do paciente a quantidade de ar necessária para respirar. Quem explica mais é o professor de engenharia elétrica da UPF, Adriano Toaza. A ideia foi usar esse reanimador manual, que é um equipamento que tem certa disponibilidade, fazer a automatização desse processo de ventilação através desse reanimador, que é um dispositivo que já tem uma certa segurança e que é amplamente utilizado no Brasil afora. Além da UPF, um grupo de técnicos, engenheiros e profissionais de saúde do Hospital São Vicente de Paulo e do Instituto Federal Sul Rio Grandense trabalharam no protótipo. Só para a gente ter uma ideia, um respirador desses que a gente encontra no hospital pode custar de 60 até 100 mil reais. Esse aqui custa apenas 6 mil. Como ele é um projeto que tem a ideia de ser aberto, open source, se nós vamos disponibilizar os projetos mecânicos e eletrônicos para quem quiser desenvolver, quem tiver um mínimo de habilidade mecânica e eletrônica, para desenvolver nas suas localidades. Nesta semana, o protótipo ganhou 18 mil reais da empresa BS Bills, que produz biodiesel em passo fundo. O dinheiro vai ser usado para criar mais três modelos do equipamento, Dessa vez, com peças exclusivas. O empresário Erasmo Batistella explica por que resolveu investir na iniciativa. Essa solução do respirador nos pareceu muito apropriado por um custo, que é um custo menor do que as tecnologias disponíveis no mercado. E além disso, desenvolver junto com a universidade, com o curso de engenharia, esse conhecimento que vai ficar aqui pode depois ser difundido para outras comunidades. Depois que esses três protótipos ficarem prontos, mais 20 vão ser construídos. Nessa etapa, pessoas de outras cidades podem participar e aprender a montar o equipamento. Daí, quem sabe, cada um leva o projeto para a sua região. Para a reitora da UPF, Bernadette Dalmolin, essa é uma atitude que diz muito sobre o caráter comunitário da universidade. Nós temos muito orgulho de poder, nesse momento, pensar e produzir algo que possa vir a ser extremamente necessário, útil à nossa sociedade num momento tão delicado quanto esse que nós estamos vivendo.